Elson trabalha como entregador nessa sanduicheria há mais de dois anos. Nunca passou por uma situação parecida. Na hora foi só indignação. Eu fiquei muito triste com isso, porque ela já me ligou com a ato de que estava chorando, indignada. Volta, 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 não entrega mais o pedido. O pedido dessa cliente era um dos últimos daquela noite. O entregador já estava acostumado a ir até o condomínio que fica a 7 quilômetros daqui. Quando chegou lá, teve dificuldades para localizar o endereço dessa cliente. Foi aí que ele mandou uma mensagem para a gerente da lanchonete e pediu para que ela conversasse com a mulher pelo aplicativo. Foi nessa hora que a mulher disse para a Carol que não queria que o entregador chegasse até a casa dela. Tudo isso porque o Elson é negro. Eu estava com ele no telefone na hora e aí eu li aquilo lá, respondi para ela um oi. E aí ali eu fiquei parada, não sabia reagir, não falei nada. E eu assim, calada, olhando para a tela do computador por uns 15, 20 segundos sem saber o que aconteceu. Aí ele virou para mim e falou bem assim, o que está acontecendo? E aí nesse momento eu tive que contar para ele que a cliente solicitou o entregador branco e que não queria que ele entregasse o pedido dela porque ele era negro. Ana Carolina ficou tão revoltada com a situação que colocou a conversa que teve com a cliente nas redes sociais. A mulher diz, esse preto não vai entrar no meu condomínio. Ana Carolina responde, oi? A mulher volta a dizer, manda outro motoboy que seja branco. Ana Carolina responde que não. E a mulher diz, eu não vou permitir esse macaco. O caso aconteceu na noite do último domingo. Éder é o dono da lanchonete. Ele conta que Elson é um funcionário prestativo e dedicado. Visivelmente ele já não está tão abalado, mas no dia ele perdeu o sorriso. Ficou triste, ficou sem graça, eu liguei para ele na hora, o que aconteceu? E ele não queria nem mexer com isso. Nós que ficou meio martelando a Carol principalmente e resolvemos fazer isso. Ele também diz que pelo aplicativo de entrega de comida, não foi possível identificar o nome da cliente, moradora do condomínio de luxo. A gente não tinha o CPF dela no aplicativo, no pedido. Então acho que a polícia pode pedir os dados para o aplicativo para descobrir quem que fez o pedido e a ofensa. Elson vai registrar um boletim de ocorrência por racismo. Ele diz que trabalhou dentro desse mesmo condomínio de luxo por quase oito anos, fazendo entregas de um restaurante que tem lá dentro. Ele não entende como a cor da pele pode ter causado tamanho transtorno. Gosto do que faço, sempre fiz entrega, amo fazer o que eu faço. Nunca tinha passado por uma situação constrangedora como essa, entendeu? E eu fico indignado, porque acontece isso exatamente pela cor da pele. Pela cor da pele, é muito dolorido isso.